Na Casa do Legislativo, os jovens parlamentares tiveram uma reunião diferente. A pauta do dia foi composta pela eleição da mesa diretora definitiva. Duas chapas foram apresentadas, uma delas composta pelos membros que estavam em exercício temporário desde a posse. Com a ausência de um jovem vereador, a eleição terminou com empate de 6 a 6 e foi decidida seguindo determinação do regimento interno. Os dois candidatos empataram, como está no regimento interno, o mais velho assumiu a presidência da mesa, que foi no caso Rodrigo. Pelo regimento interno, deveria ter acontecido de agosto até dezembro a primeira eleição e a segunda eleição de dezembro até agosto do ano seguinte. Mas devido a uma negociação entre eles, por isso que foi feita dessa forma. Então até fevereiro ou março a gente faz uma nova eleição, uma nova mesa diretora. Eu, que era candidato da chapa ética, nós tínhamos construído propostas, ideias e infelizmente deu um empate e por conta do regimento interno é o mais velho que assume. No caso, eu fui o outro candidato. Nós estamos muito tranquilos, nós sabemos que nós trabalhamos com muita dignidade, pautado nos valores, nos princípios morais. Nós aplicamos aqui na nossa construção tudo o que a gente aprendeu durante o Parlamento Jovem, com as palestras, com as discussões e a gente está esperando uma outra oportunidade. A nossa chapa, na verdade, já era a que vinha exercendo as funções no último mês. Então nós realmente viemos com a proposta de dar continuidade aos nossos trabalhos, principalmente de não focar na mesa como foco principal do Parlamento Jovem, mas sim de construir junto aos outros colegas um parlamento democrático no sentido de que todos tenham o mesmo valor dentro da Constituição do Parlamento. A tarde também foi marcada pela discussão de um projeto apresentado pelo presidente do Parlamento. A pasta prevê a criação de espaços para que estudantes guardem seus materiais escolares nas instituições de ensino e deve ser votada após a aprovação da comissão. Na verdade, é um projeto que já acontece essa discussão a nível nacional. O Senado Nacional já tem essa discussão, a cidade de São Paulo tem essa discussão, a cidade do Rio de Janeiro. Então são projetos que estão acontecendo no Brasil inteiro. Consiste basicamente em não permitir que os estudantes de São João carreguem pesos em mochilas ou similares, que sejam acima de 10% da sua massa corporal. Estudante, mais de 9 anos, dentro da escola, e a gente sabe dessa necessidade de ter o material dentro da escola. Fica mais fácil a gente movimentar da casa para a escola e facilita muito a vida do aluno. A gente que é estudante, a gente sabe o peso que a gente tem que carregar. Muita gente que mora longe, mora às vezes em outras cidades, tem que pegar ônibus. Então acho que o peso da mochila às vezes atrapalha muito. E também deixar o material na escola, isso ajuda muito o estudante. Ele tem uma facilidade maior do que estar sempre levando o material para casa, depois trazendo de novo. Na data de lançamento do Parlamento Jovem, o prefeito Helvécio Reis prometeu uma verba simbólica de 50 mil reais para que os parlamentares aplicassem em projetos. Segundo o presidente do Parlamento, Rodrigo, já estão sendo produzidos projetos que, posteriormente, se aprovados pela Câmara, podem transformar a verba simbólica em realidade. Por enquanto os projetos estão começando a aparecer, vinculados ou não a essas verbas, os projetos serão aprovados, serão votados. E no futuro, quando nós entendermos melhor como funcionará a utilização dessas verbas, acredito que nós possamos fazer projetos já pautados na verba de 50 mil que nós teremos a possibilidade de administrar a partir do orçamento participativo. Obrigado. 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 Obrigado.